A Assembleia Legislativa do Paraná está sediando uma sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalho. Sobre este assunto eu converso com o líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, qual é a importância de homenagear esses trabalhadores? Olha, fundamentalmente a Assembleia Legislativa em nome do povo paranaense recebe aqui hoje por proposta da FOTRAPAR e por aprovação unânime dos deputados estaduais personalidades do mundo do trabalho que se destacaram em 2015 e por isso são merecedores justamente dessa homenagem. É um ato, uma sessão solene da Assembleia de reconhecer que esses homens e mulheres que trabalham com dignidade, com ética, com probidade são importantes para a sociedade paranaense. Representa, é claro, o conjunto dos trabalhadores. São trabalhadores, são empregados, são empregadores, são profissionais liberais. Ou seja, mas quem de fato faz através do seu trabalho laboral a sua sobrevivência, a sua forma de vida? E é aquilo que a gente tem que destacar, justamente as pessoas que em cada um dos setores contribuem de forma decisiva para poder fazer um Paraná e um Brasil melhor. Você confere mais detalhes da sessão solene no site alep.br.gov.br. Legenda Adriana Zanotto